Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de RuneFactor 2 para o episódio de número 86, se eu não me engano, e bem, vamos dormir E é, tem alguma coisa hoje? Be coca! Tá, vamos molhar nossas coisas Ok, vamos lá Aqui Aqui eu vou Aqui eu vou Aqui eu vou Ok Tá Ok Vamos regar Dali Não sei quantos dias faltam, muitos ainda, muito possivelmente, porque eu estou jogando o dia inteiro, né, farmando itens e tudo mais Ok Ok, faleceu Vou pegar aqui, dali Só bora, vai Ok Ai, 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 ah, dali Só falta, então, de inverno agora Tá, eu tenho que tomar muito cuidado para eles não me empurrarem de uma planta minha Meu Deus do céu Eu acho que eu tenho que tomar Caralho Caralho Que porra, mano Tá, então, hoje nós precisamos farmar Ah, bird wing Ah, bird wing Quality cloth, giant gloves Vamos farmar bird wing, que é o único que a gente tem que farmar para cá Ai, ai, eu vou te ultrar Eu vou te ultrar Ótimo, eu queria também perder meu Ok Ok Ok, bird wing farmada Graças a Deus Tá, bird wing done Falta Qual de cloth, giant gloves Então As duas é Lá embaixo Ok Vamos lá Não sensa Uh, pera Big cock off Ah, Aaron Você irá competindo no ensino do Big cock off Só chance de mostrar o seu trabalho duro Se você ganhar aquele game especial Que mais? Ganhador Ele vai ganhar um pedido fabuloso Então, que tal Ah, se você não construir um workshop Ou não tem um fogão Você não será capaz de participar Out me out Eu não vou ganhar Eu tenho zero de cooking Então, dane-se, né Ok Entra nessa pote barco Porra de criança Então tá Quality cloth E giant gloves Eres lo que me falta Ai, ai Obrigado por ser rápido Quality cloth conquistada Tá, só falta então a giant gloves, né Beleza Deixa eu só confirmar de qual que é A gloves Deixa eu só confirmar isso Ué Ah, tá Ué Não tem aqui também? What the fuck? Giants Giant gloves Por que que não achou? Inferno Tá With mace Não é no queridão que tem a massa Três golpes pra matar ele Au Tá, tem um lugar melhor pra gente farmar isso Eu acho Deixa eu só confirmar se ele é Se ele é de mace Não, ele é de soqueiro Ele é o fingernail que farma Ele é de murro na boca Ok, eu consigo bater antes que ele Eu sei que é o mosque Igual agora Ok, vem aqui pra cima se quiser Oh, ele quis Ele quis Tá Ahm É O item não quer Não quer vir não Ai Uvei Então Conseguimos tudo Só falta A gente Esperar o próximo dia Pra comprar Halbeard Halbeard Então A gente faz A Sandgrave Daí a Guy Borg Acho que eu espero Que dê pra comprar A Halbeard Eu acho que dá Talvez eu tenha Hum Será que eu joguei fora Halbeard Que eu tinha Eu acho que eu recebi uma, né Nossa Eu acho que eu joguei Eu acho que eu vendi Pra abrir espaço Meu Eu não acredito que eu fiz isso Nossa senhora Eu não acredito que eu fiz isso Meu Deus do céu Eu fiz, né Nossa senhora Eu com 100% de certeza fiz Meu Deus Tá Aqui seria Halbeard Daí seria Magic Crystal Ruto Quaro de Crust Giantes Graves E Chifre Endurecido Daí a outra seria Silent Grave Pongule Furball Birdwing Devil Horn Não, pera Cadê o Wolfang? Ah, depois a Wooly Furball Devil Horn Devil Ok Seria assim Então Só falta literalmente Os dois itens Beleza Nesse caso Eu vou dormir Foda-se Não tem o que eu fazer Literalmente Não tem o que eu fazer Ok Já vamos descer Tem que esperar A queridona ali Abrir os negócios dela Aqui da Gol Então Apple Eu possivelmente Só quero fazer O meu Escudo E aí Fala-se Uma Series E sinceramente 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 Tô muito afim Mas não Ah cara Sei lá É só não Ah Só quero terminar Eu quero jogar o 3 Mano Esse tá sendo Problema Meu Mano Eu só quero jogar o 3 Esse tá sendo Um único problema Que eu tô tendo Em gravar Realmente a série Tá ligado Eu tô querendo Tanto jogar o 3 Que eu tô tiltando O 2 Então É claro que a gente Pegou uma cola de cloth Também né Porra Ok Vamos lá Então é Ok Ok Mas da mão Dá pra focar só no outro Ok Meu gato Tá querendo sair Do meu quarto Eu não sei Quantos dias Estão faltando Mas eu espero Que não muitos Tá já dá pra gente Direto lá na Tânia Eu acho que ela já deve Tá lá embaixo Já deve tá vendendo As coisas Não ela não abre Tá deixa eu abrir pra ele Ok Eu abri a porta pro gato Pro gato Voltei E deu 9 horas Ué Tá bom Afim de Robert Pelo amor de Deus Ela não vem Não F*** Albert Albert Spear Arrow Escorpião Não tenho Não 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 Vou chorar Por que que você não vende Albert Minha querida Você vende Polax Ah não Pera Talvez Não Spear Nense Não Wizard Staff Nossa Tá vendendo Critical Ring Ok Silent Ring Paralyze Ring Gold Braslet F*** Braslet Sério Minha querida Você não vende Você vende Wizard Staff Eu sou de Wizard Staff Alguma coisa Mano Acho que não Wizard Staff Vou fazer um O que Wizard Staff Usa pra Que Pra nada Wizard Staff Não usa pra Nada Ah cara Brinca pra Caralho Né Usa pra Nada Wizard Staff Literalmente Nada Caralho Ah mano Ah Ah Cara Pra Dois Magic Ring Cara Na moral Deixa eu Deixa eu Fazer um teste Aqui Rapidão Deixa eu vender Alguma coisa Também Ah Deixa eu Sei lá Que vai vender Você Ah F*** Se E Que mais Vender E Vender Não A venda Mais nada Não Tá Ah Deixa eu Comprar Então Magic Ring Deixa eu Comprar Você Eu quero Ver quanto Dano Eu vou Conseguir Causar Assim Came to Buy Eu tenho Que Comprar E sair Pra Vender Mesmo Item De novo Magic Ring Tipo Na moral Deixa eu Troco Deixa eu Colocar Eles Aqui Em cima Que Daí Pelo Menos Os itens Que se eu Quiser Retrocar De volta Estão Ali Perto Dá Pra Usar Escudo Tá Meu Magic Attack Foi pra Quanto 92 92 Não É Pouco É Mais do Que meu Ataque Só Que Ah Não Ataque Só Que Era 100 E Pouco Na Idade Tipo Vamos Vamos Ver Na Vamos Aqui Embaixo Tô Nem Vendo Deixa eu Ver Agora Quanto Que É O Dano Talvez Dê Pra Não Tem Nove Vendo Então Querendo Vim Não Mano Ah Filho Da Puta Ah É Não Tá E se Eu Usar Isso Aqui 55 Ah Porque Ele Resiste Né Na Maral Dando Isso Aqui Ficou Até Que Né Acabado Tipo Dando 10 Agora Tá Dando Um Monte Dá Pra Farmar Aqui Falar Verdade Tipo Literalmente Olha Meu Weapons All Consume A Magic Não Por Muito Tempo O Principal Na Eles Aqui Tá Ligado Espero Os Dois Vim Todos Queridões Aqui Né Tipo Aqui Agora Ah Ok O Filho Da Puta Me Silenciou Tá Ligado Ok Randolph Ai Ai Olha Ali Usar Dois Já Mata Ah Matei Um Negócio Também Proca o Bicho Daqui Ai O Torro Que Na Moral Tipo Pode Ser Uma Boa Maneira De Farmar Tá Ligado Devo Horn Hey Level Up Tirando Gas De RP Valeu Mais fácil Matar Eles Ih Rapaz Mais um Devil Horn É Não Tá Dando Nada XP Caralho Deixa Quieto Essa Porra Aí Mano Vamos Farmar As Coisas Que A gente Tem Que Farmar Minha Vamos Vamos Ver O Que Eu Tenho Que Farmar Né Halberd Tá Então Pra mim Fazer Isso Aqui Eu Vou Precisar De Insect Skin Scorpion Tail Hard Horn Tá Eu Tenho Outro Hard Horn Sem Problemas De Uma Arrow Hat Também Insect Skin Scorpion Tail Deixa eu confirmar Então Tem outro Hard Horn Tenho Tá Isso aqui Podia ser um pouco Maior Essa bosta Aqui Né Tá Deixa eu guardar Alguma coisa Aqui Velho Pelo amor De Tudo Você Você Tá só Ocupando Espaço 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 Tá Ok Então Vamos lá Eu vou tentar Formar com isso aí Mesmo Foda-se Aqui é só um Hit Mas é Tá Vamos ver Então O que eu vou Precisar É Insect Skin Tá Vamos formar O Battle Head Primeiro Com o nosso Método De farm Tem um lugar Muito fácil De farm As coisas Deixa eu pegar Um pouquinho Aqui Vocês já Devem saber Onde é Né Err Oh 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 Beleza Então Jogo Agora Você tá Falando a minha Língua Tá Insect Skin É só A noite Insect Caralho Trouxe Eu tenho que procurar Ele aqui Insect Skin Night Tá Então Scorpion Tail Também Então Agora Eu tenho que esperar Até a noite Beleza Vamos Só meter o pé Então Agora É só Esperar Até a noite Suave Eu não sei Onde eu tô Indo Tá Vamos Organizando Aqui Enquanto isso Tá Então Eu vou precisar Uh Não vai ter espaço Pra tudo Fuck Não Que merda Vai ter espaço Pra tudo Mas vai ocupar Os espaços Que eu não quero Que eles ocupem Tipo esse aqui Que já ocupou Ele falta Dois itens Mas Tipo Vai ser o Spear Vai ser um Silver Vai ser Arrowhead Silver Arrowhead Insect Skin Scorpion Tail Beleza Então Tá Eu preciso Comprar Uma Spear Deixa eu ir lá Vamos Lá Comprar Uma Spear Vamos Comprar Uma Spear Olá Eu vim Comprar Uma Spear Cara Isso aqui Bem podia ser Um Halberd Desgraça Ok Tá Vamos fazer Uma Quest Faz muito Tempo Que a gente Faz Quest Eu lembro Que tinha Uma Da série Da Serena Vamos Fazer Delas Algo Que estamos Querendo Faz Um Tempo Tá Vamos ver O que é Acredito Que elas Estejam Na aula Agora Ah não É a Alian Então elas Devem Estar Na casa Delas Aqui Não Onde que Essas Mulheres Ficam Eu não Lembro Onde que Essas Meninas Ficam Mano Kami Tá Aqui O que Onde É se Falar Com Ela Ali Oi Tá Vamos falar Com a Alicia Pra Achar As Duas Pra mim Alicia Faz a Boa Pra Nós Também é Fertion Location Seren Serena Posso Ver Clínica Segundo Andar Ah Elas Varam Na Clínica É É Verdade Nossa Tio Tei Mano Meu Deus Nossa Tio Tei Foda Mano O que Eu achei Que elas Morassem Lá Velho A Acami Nossa Mãe Do céu Aaron Você gosta De mim O que Eu gosto E eu Você gosta De mim Eu gosto Também Hooray Hooray Aaron Nós queremos que você nos traga um Stolar Callus Encontro para nós O que é isso Não se preocupe Só encontro Ok Encontre Mas onde eu posso encontrá-lo Pergunte a Leana Eu escutei que ela já ouviu Vai perguntar a Leana Ok Beleza Então vamos ter mais um casamento Hohoho 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 Tá Leana Faz a boa para nós Leana Você sabe algo sobre um item chamado Stolar Callus É claro Se um marido e uma mulher Beberem da água Da primavera dele No primeiro aniversário Eles são ditos Serão dada A eternidade eterna Felicidade eterna Eternidade eterna Fantástico Como Sabe onde ele está Meu pai o comprou De alguém Um tempo atrás O antigo dono Lutou por ele Então eles se deram bem Dan made up Sei lá Mas quando eles tiveram Outra grande luta Então eles se recomporam De novo Se juntaram de novo E isso continuou E continuou É uma herança De sua família Aparentemente Mas no fim Causou tanta Confusão Que eles decidiram vendê-la É como meu pai Veio a recebê-la Uau Essa coisa realmente soa Como Lightning Rod Para raio Para problemas Mas você acha que Eu poderia emprestá-lo Você pode tê-lo Eu tenho certeza Meu pai já esqueceu Tudo sobre ele Está na sala de jantar Eu acho Obrigado Ok Opa Então aqui Onde a questão Stoller Callas Ok Vamos então Entrigar isso Para Sarah E Serena Stoller Callas Como que ele é Uh Bonitão É isso É isso O que eu deveria fazer com isso Se propor para nós É Se proponha para nós Aaron O que Propor Você quer dizer Se casar É Adulto se propõe Com um brinde Com copos chiques Então eles se casam E tem um brinde Eu acho E aí Eu quero me casar E ter um brinde Nós somos crianças Não Você não gosta de Sarah? Você não gosta de Serena? Não Eu gosto Mas Ok então Sem problemas Mas Para a igreja Sim Não sempre precisa se propor Um brinde para nós É assim que a gente casa Com duas gêmeas Oh pulou o dia Fuck Chorar Ah Os vídeos que eu preciso Só dar à noite Ah mano Aaron Você aceita Sarah e Serena Para serem suas mulheres Prometendo amá-las E honrá-las Na doença E na saúde Por o quanto você Ah Todos Viver Ah Bem Gahá Você não pode fazer juras Na sua idade Estamos só fingindo Aaron Faça certo Somente finja O que? Estamos somente fingindo? Claro Você acha que iríamos O que você acha que estávamos fazendo? É Ah ok Crianças e seus jogos Esses dias Hahaha Bem estamos fingindo Sobre casamento Ainda teremos um brinde Ainda iremos querer um brinde E aí brinde Eu quero um brinde com marmelada Eu também Não Eu pedi primeiro Não é justo Olha vocês duas Hahaha Eu não acho que eles entendam O que casar significa Elas entendem Casamento não é sobre o brinde É sobre suas juras Honras Promessas Bem Vamos somente perguntar A mamãe e papai Para nos fazer marmelada Quando chegarmos em casa E aí É uma boa ideia Bem Isso foi divertido E eu aprendi Que casamento Não é sobre brindes Está ok Honra e Juras Ou algo assim E aí Juras Ok Essas duas Casamento Eu me pergunto Se eu irei um dia me casar Você já acabou de casar Pela segunda ou terceira vez De certa mão Ela não Ela não sabe de nada Está oblívia ao que aconteceu Bem É Clã Eu vou estar parando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favor Para ajudar na divulgação Comente embaixo Que você gostou do vídeo Se você gostou Se você não gostou Que você não gostou Para poder estar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Para aquela força para mim E estar recebendo as atualizações Da timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui